A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento à deputada Geisa Teixeira. Deputada Geisa, pode fazer a leitura do requerimento. Nós estamos solicitando, deputada Marília, uma audiência pública, para que seja discutido o tema violência obstétrica, que é um projeto de lei encaminhado aqui nesta casa, de minha autoria, e, para isso, nós precisamos que haja um amplo debate. Já tivemos um primeiro momento aqui na casa, através da Assembleia em Debate, onde nós também abordamos partes do tema da violência obstétrica, mas é importante que a nossa Comissão Extraordinária das Mulheres retome este tema e que nós possamos realizar um amplo debate com as mulheres, com várias instituições, para que nós possamos estar esclarecendo o que seja a violência obstétrica e quais são os direitos que as mulheres, durante o seu período de gestação, parto e pós-parto, têm durante este momento tão importante das nossas vidas. Deputada Geisa, parabenizá-la por esse requerimento, porque, de fato, merece um aprofundamento nessa temática. Como a senhora manifestou, nós fizemos o debate das violências que atingem as mulheres e, dentre as violências, a violência obstétrica foi destacada, oportunidade que a gente teve também de debater na TV Assembleia, e, de fato, merece uma discussão mais ampla, envolvendo as mulheres, envolvendo, e o deputado Antônio Jorge, envolvendo a categoria médica, que me parece que é uma questão polêmica, a discussão do parto humanizado, da violência obstétrica. Então, parabenizo, V. Exª, por essa audiência pública e, certamente, nós estaremos participando, tendo em vista a necessidade de aprofundamento do debate. Pelos, presidente, me permite, também gostaria... Pois não, deputado. De aqui também destacar e parabenizar a iniciativa da deputada Geisa, porque nós temos hoje um desafio muito grande, no pré-natal e no nascimento, onde derivam, talvez, as nossas maiores cargas de doença. E existem avanços inquestionáveis que precisam ser publicizados e debatidos com a sociedade na questão do parto humanizado, na questão dificílima, eu que sou médico, da questão do parto com a enfermagem obstétrica, no caso dos partos normais. Então, eu quero parabenizar a V. Exª, dizer que gostaria muito de participar da audiência e trazer aqui o contributo de um gestor que já teve muitos enfrentamentos nessa agenda e que, de fato, talvez seja a maior agenda. Não tem como plantar uma sociedade saudável no futuro se a gente não cuidar do pré-natal e do nascimento seguro, humanizado. Parabéns, V. Exª. Conte comigo. Pergunto à deputada Geisa, se nós podemos assinar o requerimento conjunto com V. Exª. Em votação, requerimento. Os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. aprovado o requerimento. Bom, indago aos deputados, se querem fazer algum tipo de pronunciamento, ainda nessa fase. Eu peço a palavra à V. Exª, então, presidente Marília. Trago a essa comissão um fato muito relevante, relevante para nós da política, relevante para nós enquanto segmento da sociedade, e muito relevante, eu acredito, para essa comissão que tematiza a questão das mulheres e os imensos desafios que temos ainda nessa agenda na questão de gênero, na questão das mulheres. Na última semana, fomos surpreendidos com uma notícia de uma companheira, uma vereadora da cidade de Vespasiano, nossa colega de partido, vereadora pelo PPS, Luciane, que, em uma questão absolutamente natural do exercício do seu mandato, apresentou uma propositura que foi aprovada e ela se referia a uma homenagem a um pároco da cidade do passado. Foi, em algum momento, uma votação polemizada, mas alguma coisa absolutamente natural do Parlamento Municipal. e, ao fim, o atual pároco da cidade fez um agradecimento à vereadora, dada a salutar e correta e legítima iniciativa de respeitar o passado de um padre que passou por aquela cidade. E esse padre atual acabou publicizando no jornal também uma crítica àqueles que votaram contra, também absolutamente natural. Um vereador, colega de bancada, lá de bancada não do partido, colega da legislatura, de forma absurdamente agressiva, de forma chula, dirigiu uma agressão verbal, mas absurda mesmo, não cabe aqui, acho que o decoro não me permite transmitir as bacharias, gravou, inclusive, através de mensagens de WhatsApp, agressões muito viz e baixas, e, mais do que isso, presidente Marília, a agrediu em público, fisicamente. Então, é uma coisa que agride o Parlamento, agride o Estado de Direito, e agride demais as mulheres, porque isso aconteceu, porque a vereadora enfrentou a sua posição, e aconteceu também porque é mulher, que, em tese, estaria em uma posição fragilizada, mas não é o caso da vereadora Luciene. Ela, com muita altivez, reagiu à agressão, está reagindo, exigindo das instâncias responsáveis medidas punitivas. Eu acredito que ainda não encontrou o eco necessário para ter reparado a agressão vil, que sofreu, a Câmara Municipal precisa tomar atitude, é uma situação que merece conselho de ética, que merece uma discussão sobre o decoro, e, acima de tudo, uma discussão até de direitos humanos, porque foi uma agressão, uma mulher, uma agressão covarde, e, insisto, para além da agressão física, uma agressão emocional, e uma agressão motivada, sem motivação, mas dirigida de forma chula, que, infelizmente, nós não podemos nem traduzir aqui, dada a baixeza do ato. Eu quero requerer à Vossa Excelência, que teve a gentileza de nos pautar aqui, é um requerimento dirigido à Presidente da Câmara Municipal de Vespasiano, que é uma mulher. Vamos deixar claro, nós estamos aqui fazendo uma defesa da questão das mulheres também, mas exigir da Presidente da Câmara Municipal a imediata apuração dos fatos e alguma medida para que a agressão seja reparada. E aí é uma decisão autônoma daquele parlamento, mas que eu acho que existem muitos instrumentos ao alcance da Presidente daquela casa. Só não cabe a covarde omissão, porque o sujeito é agressivo, porque o sujeito é destemperado, porque o sujeito tem passado assim assado. É necessário, resguardando exatamente a autoridade, a autonomia do parlamento e a autonomia da vereadora e o seu papel de defensora das mulheres, que é esse papel que também a Luciana exerce na Câmara Municipal de Vespasiano, que haja um imediato reparo dessa agressão. E nós precisamos provocar aqui, eu diria que é uma provocação do bem, mas uma provocação, a Presidente daquele parlamento, chegou a nossa querida vereadora Luciana, para poder traduzir com muito mais qualidade e veracidade o ocorrido. Mas eu dizia, Luciana, que para além da apuração que a Câmara Municipal deve fazer, pedi também a V. Exª, Presidente Marília, que encaminhe as notas taquigráficas dessa nossa reunião, que espero tenha esse requerimento aprovado, ao Ministério Público de Minas Gerais também, para que ele também, com diligências, possa tomar a atitude correta de verificar o que ocorreu e punir o agressor. Porque a passividade da Câmara Municipal, dos órgãos de controle, ou dessa casa que não vai existir, estamos aqui exatamente para configurar que não há passividade aqui da Comissão das Mulheres da Assembleia de Minas, não seja motivo para que o assunto vire paisagem, mais uma agressão às mulheres. Então, agradeço a V. Exª, peço que os requerimentos sejam colocados em votação e fico muito feliz de saber que a nossa briosa vereadora que enfrentou essa agressão, uma pessoa da minha estima, do meu respeito, que tem um trabalho que enaltece o Parlamento, esteja aqui presente para nos traduzir, de fato, o que aconteceu. Ela sabe que conta com o nosso apoio e, infelizmente, o que aconteceu com a vereadora não é um fato isolado, tem a ver com uma agenda relevante das mulheres, de modo geral, e nós queremos usar esse episódio para, de forma exemplar, punir esse agressor. Parabenizar o deputado Antônio Jorge pela apresentação dos requerimentos. Eu gostaria, inclusive, de assinar os requerimentos, deputado, e sugerir a vossa excelência que essas notas taquigráficas, além de serem enviadas para o Ministério Público de Minas Gerais, que sejam enviadas também para o procurador da vara criminal de Vespasiano, uma vez que a nossa vereadora é vítima não apenas de discriminação enquanto mulher, mas ela foi vítima também de violência física. Então, essa pessoa que a violentou, na minha opinião, tem que se montar um inquérito e processar e aplicar as devidas sanções previstas em lei. Então, o requerimento, eu acrescento isso e coloco o requerimento em votação. Os deputados e as deputadas que concordam, permaneçam como se encontram, aprovado os requerimentos. E nessa fase agora, eu recebi ontem algumas lideranças feministas, vereadora Luciene, no meu gabinete, e eu pude ouvir de forma perplexa os depoimentos que foram apresentados, inclusive pela nossa ex-deputada, a nossa ex-deputada, não, a deputada Luzia Ferreira, desculpe, me sumiu aqui as palavras. A Luzia esteve no meu gabinete, também junto com a assessoria do deputado Antônio Jorge, e eles me relataram não só os acontecimentos, mas gravação de WhatsApp, onde o vereador se dirige à vossa excelência de uma forma desrespeitosa, machista, então, nós não podemos ouvir todas essas denúncias e a gente ficar de braços cruzados, até porque a solidariedade entre as mulheres, mais do que nunca nessa conjuntura, ela deve existir. Então, o nosso lema aqui, na deputada Geis, é mexer com uma, mexer com todas, e foi por essa razão que a gente convidou vossa excelência para estar presente para que a senhora pudesse relatar todos os acontecimentos que aconteceram nessa casa, naquela casa, e que isso pudesse constar das notas taquigráficas a serem enviadas não só como documento para a Câmara dos Vereadores de Vespasiano, como também para o Ministério Público. Então, eu convido vossa excelência para fazer parte aqui da mesa para que a senhora possa relatar todos os acontecimentos que a envolveram na Câmara de Vereadores de Vespasiano. Eu destino, então, a terceira fase dessa reunião para ouvir a vereadora Luciene Fonseca, da Câmara Municipal de Vespasiano. Com a palavra, então, a vereadora Luciene Fonseca. Muito boa tarde a todos. Muito boa tarde aqui, muito especialmente às mulheres guerreiras. Muito boa tarde ao meu querido deputado aqui do partido, do PPS. Muito boa tarde a todos os presentes. Eu tenho passado nos últimos dias nos últimos dias uma situação que eu jamais imaginei passar em toda a minha vida de constrangimento, de humilhação. E acredito que os áudios aqui, ouvidos por vossas excelências, eles são de uma agressividade enorme. A senhora se incomoda de colocar o áudio ao vivo no microfone para que ele seja registrado? Não, não. Eu coloco o áudio ao vivo, sim. É um WhatsApp que a senhora recebeu, não é isso? É um áudio impróprio para todas as cidades, inclusive. é de uma agressão impressionante. Eu acho que é um documento. Eu vou colocar. A senhora podia identificar quem é a pessoa que passou o áudio para a senhora? Sim. Muito cuidado ao ouvir esses áudios. Infelizmente, são áudios que deixam-nos todos extremamente estarecidos. O primeiro áudio é do vereador Ederaldo Bufo, do PSDB. Vamos ver se vai fazer. Acho que ele está no máximo. O que está acontecendo aqui? Vamos voltar aqui. com o outro, sô. Só vou voltar com o áudio aqui. Então, a amiga é imagina. Vamos lá, vamos voltar aqui. Achou que fica perto do cu e não come o outro, sô? Você tem que responder pelo C, não é ficar falando pelos outros, não. Nós, a carta é ótima. Se tiver que ir, nós vai, nós faz o que for para ser feito, nós vamos fazer. Você entendeu? E essa Luciene também, Luciene, você vai tomar no cu que tudo que põe lá, você questiona, você fala, fala, fala. Ninguém é capaz para ficar aí lá, não. Nós temos o que fazer, sô. Nós temos que trabalhar, nós temos o que fazer, você entendeu? Agora, ficar fazendo aí, ficar fazendo na hora com a cara dos outros, põe essa porra, não vota. Põe para cá, não vota. Olha, tem que ver o que que quer, sô. Não pode ficar na mão de ninguém também, não. Agora, cada qual responde por sim, não pelos outros. Tem um segundo áudio do mesmo vereador, Luciene. Eu sempre falo que eu gosto de chegar no lugar, igual eu chego na câmera, entrar calado e sair mudo. Mas você não tem jeito não, não é, Luciene? Tchoc, desgraça. você usa, você faz o seu papel, faz o que você tem que fazer, mas me esquece. Agora, você vai e me coloca, eu, em jornal, como meus companheiros. Você está caçando guerra, você vai ter guerra. Arruma um homem, sô, para você meter. Se você não achar um homem, compra um consulo, consulo capiçudo, e enfia nesse rabo seu, sô. Você vem falar que você é coroinha, coroinha de quê? Ser coroinha de quê, sô? Ser um demônio disfarçado, sô? Eu quero saber de Sarmadre, não, de Pato Sarmadre, porra nenhuma, não, sô? Vai morar com o Pato Sanabre lá, faz o que você tem que fazer, eu desgraça. Não mexe comigo, não, sô? Ó, Luciene, eu te respeito demais também, mas, minha opinião, eu estou com os meninos aí, eu vou votar tudo contra você também. Falou? Vou votar tudo contra você, sô. Este é o vereador Betão. Eu respeitei o seu aí, só tinha que pôr meu nome em jornal, não, sô? É, ué, só tinha que ter pôs meu nome em jornal, não? Sou idiota. Ô, Luciene, deixa eu te falar, estou abismado com o que você fez, pelo amor de Deus, nossa, eu te respeitava tanto, você está entendendo? A partir de hoje, você pode contar com meus votos, minha filha, você não vai ter um meu, pelo que você fez, você vê que eu nunca, sempre nós estamos te ajudando aí. Você pode esquecer, você tem meu voto contrário em tudo que você fazer. Então, a amiga é bata de cachorro que fica perto do cu e não come o outro, sô. Você tem que responder pelo cê, não é ficar falando pelos outros, não. Nós, a carta é ótima. Se tiver que ir, nós vai, nós faz o que for para ser feito, nós vamos fazer, você entendeu? E essa Luciene também, você vai tomar um pouco. É o mesmo. É o mesmo, é o primeiro. Além desses áudios, gente, que nos envergonham, a todos, eu fico extremamente constrangida, envergonhada, peço, inclusive, desculpas, porque a gente jamais imaginaria estar passando por uma situação dessas e, ao mesmo tempo, nós temos que lutar para que tenhamos esse respeito que deveria ser o natural, inerente. E aí também teve um outro vereador, é o Felipe, Felipe Prado, que também ele escreveu, ele deu um print. quer dizer, eu dei um print também na conversa dele, e também com palavras muito agressivas, onde ele diz, ó Luciene, vai para, é até difícil a gente pronunciar, a gente não está acostumado com isso, vai para a desgraça, você é com esse jornal. Eu disse um dia que eu votaria tudo contrário a você, relevei a pedido de Dorivaldo, mas, a partir de hoje, tudo que entrar em pauta relacionada a você, meu voto é contra. Então, eu recebi esses áudios no dia 11 de dezembro, agora, de 2017, o primeiro áudio foi às 20h49, e, em seguida, os outros vereadores foram postando também. Então, foi, primeiramente, o Dorivaldo, segundo o Felipe, Felipe Fonseca, depois o Betão e depois o Reinaldo. E esses áudios precederam a reunião do dia 12 de dezembro, que é a reunião ordinária de toda terça-feira. Eu estive presente, como sempre fui em todas as reuniões, eu nunca faltei em nenhuma reunião ordinária da Câmara, e, quando eu cheguei no plenário, o vereador Hederaldo empurrou, por algumas vezes, a cadeira em cima de mim, e, quando eu estava de costas, eu nem tive como sentar, porque ele já foi empurrando a cadeira em mim, e, quando eu estava de costas, ele me deu um tapa por trás, na cabeça. e alguns vereadores apartaram, me colocaram para sentar do outro lado da bancada, nós fomos muito intimidados, tanto eu, quanto os meus assessores, que não puderam fazer esta gravação, porque eles foram ameaçados também, se fizessem, quebrariam eles e o telefone. E, eu, com muita dificuldade, eu não tive nem como acionar a polícia, eu liguei para o meu irmão, passei um áudio para ele e pedi para ele chamar a polícia, porque a reunião da Câmara estava muito tensa. Então, o que foi feito? Mas, quando os policiais chegaram na Câmara, a presidente se dirigiu a eles e dispensou. Ela disse que estava tranquila, que não tinha nada lá na Câmara, e dispensou os policiais. Só que ela suspendeu a reunião, isso era mais ou menos às 9h40, ela suspendeu a reunião até às 13h. E, antes disso, ela retornou com a reunião, aí um vereador, ele me ligou, o vereador Dorivaldo me ligou, que retornaria com a reunião às 11h30. eu liguei novamente para a polícia, aí eu liguei para a polícia e falei que só iria se tivesse policiamento na Câmara. E, quando foi dispensada a polícia, eu pedi que a polícia continuasse presente, porque eu estava precisando, mas os policiais, eles disseram que tinha que atender a presidente da casa, a autoridade máxima, e que, se eu quisesse a pós, eu faria a ocorrência. Então, o que foi feito? Então, assim que terminou a reunião, eu fui para a delegacia e o delegado pediu o exame de corpo de delito. Após isso, eu fui para, no dia seguinte, para o Ministério Público também, e depois... Vara criminal? Vara criminal, isso. Eu estive com o doutor Adriano. E, após isso, eu procurei também a... A senhora entrou com uma representação ou não? No Ministério Público? Entrei também com a representação. Os advogados agora estão entrando também. Então, eu procurei a Comissão de Direitos Humanos da UAB, e, quando o doutor William viu os áudios, ele ficou estarecido, perplexo também, tanto quanto qualquer um de nós. E, imediatamente, ele falou, você está sendo ameaçada de morte. Então, não tem como. Eu vou pedir imediatamente aqui, vou tomar as providências, e nós temos que dar publicidade nisso tudo para poder te proteger. Então, foi feito isso. Agora, muitos, às vezes, ficam questionando com relação aos motivos. Bom, primeiro, eu estou sendo agredida gratuitamente, isso é de graça, não tem nenhum motivo. E, mesmo que se tivesse, não há justificativa para uma agressão dessa. E o que me deixa também muito indignada é com a omissão da própria Câmara. A Câmara tem uma presidente, que é mulher, e, infelizmente, as providências até hoje, nenhuma nota nem de repúdio foram tomadas. Hoje, eu, inclusive, protocolei o áudio, a gravação dos áudios, perante a mesa diretora, e protocolei também o pedido para poder coletar as imagens. E os advogados estão entrando com a representação, também, tanto cível quanto criminal, quanto dos agressores. Mas, isso tudo, na realidade, é consequência do trabalho ao longo do ano. Então, durante várias sessões, várias reuniões, eu fui completamente retaliada, cerceada no meu direito de estar exercendo ali e estar representando as pessoas, o povo. Tanto que, na segunda reunião da Câmara Municipal, foi até registrado numa primeira ata, uma ata mentirosa, que eu tinha faltado com o decoro. Mas, os vereadores votaram contra essa ata, e essa ata foi corrigida. Essa ata foi corrigida. Após isso, eu entrei também com o pedido para revogar a lei que proíbe, eu e alguns outros vereadores, para revogar uma resolução que proíbe fotografar e filmar e filmar, que proibia fotografar e filmar na Câmara de Vespasiano, que é a resolução 541. E essa mudança, essa revogação dessa resolução, ela foi, inclusive, rejeitada. Mas, nós procuramos o Ministério Público, eu e a Santuza, e, agora, em outubro, o Ministério Público exigiu que a mesa diretora revogasse essa resolução, o que foi feito por exigência do Ministério Público. E aí, a Câmara, agora, de Vespasiano, nós podemos fotografar, filmar, é público. Mas foi uma luta muito grande, eu acho que a terceira geração de denúncias que nós fizemos para a revogação dessa resolução, e somente agora que nós obtivemos êxito. Bom, além disso, nós tivemos também várias outras resoluções, como a mudança de horário, de reuniões da Câmara, as reuniões acontecem às 9 horas da manhã, nós fizemos uma outra resolução para a mudança, para que as reuniões acontecessem entre as 17 e as 19 horas. Então, nós temos várias opções, poderia ser às 17, às 18, às 19 horas, para que houvesse participação popular, para que houvesse plenamente o exercício da cidadania, porque 9 horas é um horário que limita muito a participação das pessoas, e foi rejeitado também. E havia também uma cobrança muito grande com relação à pauta, porque a pauta não era liberada. Então, a pauta, de acordo com a resolução que estava na época no regimento interno, ela teria que ser liberada até às 15 horas do dia anterior das reuniões. E isso não estava acontecendo, a pauta não era liberada. Então, eu questionei, eu pedi para poder, para a pauta, para que ela fosse realmente publicada às 15 horas, o que não estava acontecendo. E o que foi feito pela mesa diretora? eles entraram com uma resolução passando, pasmem, a publicação da pauta para uma hora antes da reunião. Então, quer dizer, a gente não tinha nem conhecimento, a gente não tem conhecimento de nada. Então, toda pauta, toda reunião é uma surpresa, porque a gente não sabe o que vai constar na pauta. e dentre outras ações nossas, eu, desde 1997, sou uma das autoras de uma ação popular, o Eliane deve lembrar dessa ação, fez a cobertura dela, e agora, após 20 anos, Eliane, aquelas pessoas estão sendo executadas. e esta ação, ela foi encaminhada, por quê? Porque eles, na época, aumentaram os próprios salários na mesma legislatura e começaram a receber na mesma legislatura. Então, eu e mais 27 cidadãs e cidadãos, inclusive o meu pai, que já faleceu, é um dos autores dessa ação popular, mas ela se arrasta até hoje, mas agora eles estão sendo executados. Uma das outras ações também, uma das denúncias que nós fizemos, foi contra um promotor, em Vespasiano, ele ficou 15 anos no município, e todas as denúncias que nós encaminhávamos, todas as denúncias de crimes, eu não estou falando nem de irregularidade, não, infelizmente, ou eram arquivadas, engavetadas, e sem tomar nenhuma posição. Isso culminou também com a denúncia do promotor, na corrigedoria, e ele saiu de Vespasiano. Então, ele saiu de Vespasiano em 2015, muito recente, e foi aí que somente em 2016 culminou com aquela operação catagênese da polícia, da polícia civil e do ministério público sobre aquela máfia dos combustíveis, onde o ex-prefeito de Vespasiano, atual secretário de Estado das Cidades, ele teve até o mandado, ele está com o mandado de prisão e está se defendendo disso, dessa ação. Por isso que ele é o secretário hoje também. Além dessas outras ações, nós temos inúmeras outras que a gente tenta, ao longo da vida, ao longo da nossa história, estar combatendo de todas as formas a corrupção e lutando pela transparência. e outro fato recente foi porque, diante de tantas evidências de corrupção, eu votei, rejeitei as contas do ex-prefeito Carlos Murta de 2015. Então, é um acúmulo de situações porque esses vereadores, eles são da base de apoio do ex-prefeito, na realidade, a presidente da Câmara também. E o que saiu no jornal foi uma matéria no jornal paroquial, uma matéria noticiando a cidadania honorária do padre José Senabre, que foi um dos homens que mais lutou pela emancipação política, administrativa de Vespasian e jamais foi reconhecido, jamais teve um grão de areia de homenagem sequer pelo Legislativo Executivo de Vespasiano. Ele foi para a cidade em 1933, 36, aliás, em 1948, que o município foi emancipado. Então, a luta dele é evidente, muito grande. Além disso, ele criou a Casa da Aspave. Eu acredito que a Associação Social da Paróquia de Vespasiano é uma das primeiras de Minas Gerais, foi fundada em 1959, aliás, antes disso, em 1949, me parece. Bom, e eu ouvi uma questão de justiça reconhecermos aqueles que plantaram a semente no passado. Então, eu indiquei a cidadania honorária póstuma para o padre José Senabre e outras pessoas também, tanto no mérito legislativo e esportivo, de pessoas que jamais foram reconhecidas na cidade, mas que trabalharam muito por Vespasiano e trabalharam de coração aberto, completamente, de uma maneira completamente voluntária. E foi em uma das homilias que eu vi o padre Lauro, ele falando que se não houvesse a cidadania honorária para o padre José Senabre, se alguém poderia pesquisar. Eu não era nem candidata e aquele ficou gravado mesmo em mim, na minha memória, no meu coração. E assim que eu fui candidata, eu já tinha pensado, quando eu fui eleita, o padre José Senabre vai ser cidadão honorário póstuma. E foi uma dificuldade imensa para conseguirmos essa cidadania honorária póstuma. Uma coisa muito simples, não é nada demais, mas na última semana do evento, quando era para ser entregue o título, é que foi aprovada a resolução e aprovado os nomes na Câmara. E isso não foi feito por unanimidade na Câmara. Inclusive, teve um voto contrário que foi da presidente. Então, o padre Lauro, ele noticiou isso no jornal paroquial, dos vereadores que votaram a favor da indicação, da presidente que votou contra e daqueles vereadores que não estavam em plenário. Então, não tem nada de mais. Então, é muito simples. E, na realidade, isso daí foi um estupim, mas diante de toda essa retaliação que eu recebi durante todo o meu, esse mandato, esse no primeiro ano. de atas mentirosas. Eu tive que votar várias vezes contra as atas. Hoje mesmo eu votei porque a ata não expressa de fato o que acontece dentro da Câmara. E muitos fatos foram acontecendo de retaliação, de cortar meu microfone, de não me dar a palavra, de ser agressivos comigo. Isso foi acontecendo ao longo de todo o mandato e culminou agora com essa horrorosa, esdrúxula violência que eu recebi. É isso. Vereadora Luciene, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença nessa comissão. Essa comissão é uma comissão extraordinária. nós, inclusive, deputado Antônio Jorge e deputado Pimenta, nós estamos entrando com o requerimento solicitando a transformação dessa comissão que é extraordinária em comissão permanente. E, depois de muita luta, de espaço que está sendo conquistado, me parece que já existe, pelo menos na maioria dos deputados, o reconhecimento da necessidade de a gente ter essa comissão como uma comissão permanente da Casa, não só para abraçar lutas como essa que a senhora traz aqui, mas outras lutas em defesa dos direitos das mulheres. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui, esse depoimento corajoso, porque eu sei que não é fácil. É uma exposição que a senhora foi submetida com violência, com destrato, com humilhação, e que a gente convive diariamente não só a gente enquanto mulher, mas as denúncias que chegam aqui, a gente isso vê a todo momento acontecer. E, para que a gente dê um basta a essa situação, é importante que a gente denuncie. É importante que a gente se mobilize e, mais, que a gente se solidarize umas com as outras, uns com os outros, para que a gente enfrente essa cultura que hoje está cada vez mais forte no país, que é a cultura da intolerância, em vez de debatermos de forma civilizada as divergências políticas, a gente convive com agressões verbais, com agressões físicas, como a senhora pôde vivenciar, e com agressões machistas também. Então, a senhora viveu tudo ao mesmo tempo, e aqui é um espaço que a gente quer abraçar essa luta, porque não é uma luta só da senhora, é uma luta que a gente tem que enfrentar a todo momento. Então, eu quero que a senhora conte com a nossa solidariedade, e eu quero aqui propor, se a senhora concordar, também o deputado Antônio Jorge, deputada Geis, deputado Pimenta, que a Assembleia faça uma visita técnica à Câmara dos Vereadores de Vespasiano, porque, além da gente cobrar providências, além da gente cobrar que se apure, eu acho que a gente tem que fazer o debate na cidade, envolvendo a sociedade civil, envolvendo os políticos, as lideranças, não sei se uma visita técnica ou talvez até uma audiência pública na cidade de Vespasiano, que pode acontecer ou na Câmara dos Vereadores, mas que pode acontecer numa escola, num salão da igreja, que a gente chame a cidade para construir essa cultura de paz. É uma forma da gente protegê-la de futuras agressões, da gente proteger as mulheres e da gente construir, através da nossa atuação, uma cultura de respeito, não só às mulheres, mas a todos que têm essa divergência que é sempre manifesta em lugares públicos ou não. Então, eu gostaria de sugerir que a gente faça uma audiência ou uma visita técnica fique a critério de vocês. Eu acho que uma audiência pública para debater essa questão e outras questões que a gente eventualmente possa estar convivendo na cidade. A gente faz a discussão mais geral da questão das mulheres, leva o Ministério Público, leva a Delegacia de Mulheres, para a gente começar a dar um enfrentamento mais político, não só concentrado na sua liderança, mas também de outras mulheres que possam estar sofrendo esse tipo de coisa na cidade. Então, acho que a gente deveria aproveitar essa questão como simbólica para a gente dar um enfrentamento rápido. Talvez não agora, mas no próximo ano a gente marcaria como a primeira audiência em Vespasiano já dando esse enfrentamento. Então, eu deixo aqui como proposta de um requerimento à audiência pública em Vespasiano para discutir essa questão da vereadora, mas a violência geral que atinge as mulheres. Eu gostaria, deputada Marília, um minutinho a palavra. Deputada Geisa. Bom, primeiro eu quero parabenizar a Luciene e agradecer a sua presença aqui na nossa Comissão Extraordinária das Mulheres, agradecer o nosso deputado Antônio Jorge que a trouxe aqui, porque a nossa comissão tem justamente essa finalidade mesmo de querer dar voz a nós mulheres. E quando nós ouvimos esses vídeos, esse áudio pelo WhatsApp, o WhatsApp que é uma coisa que é proliferada em um segundo, todo mundo tem acesso a isso, ou seja, é uma forma extremamente intimidatória, na verdade, o que a gente entende que este parlamento lá quer é afastar a nobre vereadora, intimidá-la, deixá-la em uma situação constrangedora, e com isso a sua atuação seja uma atuação minimizada, ou seja, aquilo que a vereadora deseja fazer, aquilo que ela acha que é pertinente, como tem todo o direito, uma vez que foi eleita pelo voto popular, legitimamente eleita, então ela tem todo o direito de ter as suas manifestações na Câmara dos Vereadores, e, no entanto, isso que nós observamos, eu entendi que são quatro vereadores? São quatro vereadores. Em uma Câmara de quantos vereadores? Um vereador em plenário e primeiro objetivo em plenário. Um vereador em plenário. Foram quatro vereadores pelos áudios, um vereador, assim que eu cheguei fisicamente, me agrediu fisicamente, e um outro vereador também, ele emitiu muitas palavras, me dirigiu muitas palavras de baixo calão também. Então, aí nós ficamos observando se essas pessoas que realmente querem representar o povo, e como fica, deputada Marília, a representatividade da mulher, as igualdades de direitos, os direitos humanos. Então, eu entendo que nós temos, sim, que entrar com esses processos todos no Ministério Público, e muito mais também, que, para que o município se sensibilize com essa causa, eu entendo, deputada Marília, que é importante que nós estejamos, de fato, fazendo uma audiência pública, porque eu acho que tudo se muda também é com a cultura, ouvindo todas as partes, que as pessoas participem, que todos os munícipes sejam convidados para que isso realmente seja, esses atos sejam cada vez mais afastados, não só no parlamento, não só nas câmaras, não só nas assembleias, nos senados, enfim, não importa, mas a mulher tem a sua representatividade, e nós temos que nos ver respeitadas, digamos assim. Então, eu agradeço a sua presença aqui, mas de uma forma entristecida, que, infelizmente, eu não esperava de uma tamanha atrocidade contra as mulheres, através desses áudios, que realmente nos envergonha muito. Deputado Antônio Jorge. Eu também quero fazer coro aqui, elogiando a nossa vereadora pela coragem, pela contribuição que dá, no sentido da melhoria da sociedade, a defesa dos direitos da mulher é um marco civilizatório, nós poderíamos medir o nosso estágio civilizatório, talvez medindo a distância que separam as mulheres dos homens em termos de direito, de base salarial, e tantas outras questões que ainda nos aviltam a todo momento, de forma muito concreta, nesse distanciamento. a agressão baixa, vil, covarde, teve uma resposta digna, uma resposta serena, mas muito forte, de uma mulher que é uma fortaleza. Então, Luciane, eu quero dizer do meu orgulho de tê-la como amigo e como colega de partido, porque, se é verdade que é uma infelicidade, um acidente de percurso, essa agressão, por outro lado, a forma como você está reagindo faz um bem para a sociedade como um todo, e digo mais, não é só nessa agenda dos direitos das mulheres, do espaço das mulheres na política, não, é na defesa do parlamento, porque a origem dessa agressão está em não suportar o contraditório, que ficou mais agudo, incômodo, por estar, inclusive, numa mulher, que aí eu acho que entra muito bem essa agenda aqui na comissão, mas o seu contributo, de um modo geral, é no sentido da defesa, inclusive, do parlamento. Então, eu queria muito também me alinhar aqui, dizer do orgulho de estar alinhado com você. E eu só faria uma sugestão, deputada Marília, a questão da audiência, ela pode, vai depender de alguma governabilidade ou não da Câmara, porque, se fosse na Câmara Municipal, nós teremos resistência, talvez não excluir uma coisa ou outra. Eu acho que ter uma diligência, logo em janeiro, assim do retorno do recesso, vai dar tempo de chegar ao nosso requerimento, ver qual vai ser a resposta da presidente, porque eu acho que seria uma forma também de cobrar em loco e dizer, olha, isso não é um papel frio, não, nós vamos cobrar e estamos atentos. Eu acho que uma diligência da comissão, na qual eu me autoconvido para estar presente, como também autor do requerimento, talvez fosse muito efetiva para mexer com a presidência da casa e tomar atitude. eu não entendi do deputado Antônio Jorge, nós vamos enviar todos aqueles requerimentos, o senhor está sugerindo que não aprove a audiência? Não, 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 eu acho que as coisas não se excluem, Ah, não, mas eu não estou excluindo, não. Ah, sim, sim. É acrescentando, porque a documentação já vai, a gente já aprova a audiência e a gente depois combina. Uma diligência nossa, uma audiência, uma visita técnica. A presidente. Uma visita da Assembleia. A quem cabe a gente cobrar atitudes. Então, ficaria uma visita ou a senhora acha que deve ser uma audiência? Não, podemos fazer as duas coisas. A audiência pública é uma coisa. A audiência pública é uma coisa. outra coisa é a visita técnica da Assembleia. Então, eu acho que o tema é esse, é porque está me faltando a adequação aqui. São duas coisas. As duas coisas? Então, aprovamos dois requerimentos. Um, visita técnica à presidente da Câmara e outro, audiência pública. Depois a gente combina esse cronograma direitinho. Ok? Obrigado, viu, Marisa? Obrigado. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados e as deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os dois requerimentos. Pois não, vereadora? Registrar que é a primeira vez que eu participo do plenarinho aqui da Assembleia Legislativa. E agradecer muito, imensamente, primeiramente, aqui, ao deputado Antônio Jorge, ao PPS, pela nota de repúdio, pela solidariedade, pela força, a todas vocês, mulheres. Meu, muito obrigada, muito especialmente aqui, a você, nessa presidência, que é tão importante hoje, mais do que nunca. Nós estamos juntas para lutar contra essa violência, contra a mulher, que eu jamais imaginei de sofrer. Tamanho constrangimento e tamanha humilhação. E, ao mesmo tempo, eu estou extremamente agradecida, muito honrada, e tudo isso só me motiva e me inspira a continuar ainda mais na luta pelos nossos direitos. Eu, inicialmente, até pensei em desistir, mas é impossível a gente desistir. não podemos nos acovardar como esses covardes fazem com as mulheres. Então, nós temos que realmente refazer de forças e continuar na luta. Muitíssimo obrigada, deputada Marília, deputada Geisa, deputada Pimenta, muito obrigada, deputado Antônio Jorge, do partido. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Obrigada, deputada, deputada, não deputada, obrigada, vereadora Luciene. Presidente. Pois não, deputado. A declaração de voto aí também. Pois não. Luciene, eu quero também manifestar aqui minha solidariedade à sua luta e à defesa que essa casa faz e que essa comissão faz pela paz, pela cultura da paz e contra a violência à mulher. Mapa da violência de 2016 mostrou a tragédia que está sendo e o crescimento que tem acontecido também nesse governo do Temer. Medida que desmonta toda a política econômica e social, aumenta também a violência contra a mulher. uma mulher assassinada a cada duas horas. Isso é uma vergonha que coloca o Brasil numa situação lamentável. e a agressão em uma casa legislativa à mulher, na minha avaliação, a gente já tem poucas mulheres na política, poucas mulheres no parlamento. E uma agressão dessa é uma agressão também ao parlamento, à mulher na política, que a gente devia estar estimulando a participação cada vez maior. só para você ter uma ideia, nesse governo tem acontecido um abrandamento da lei Maria da Penha, vem sofrendo paulatinamente dificuldades de se acessar cada vez mais a lei Maria da Penha. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse momento, sabe, Marília? Então, eu acho que essa casa e essa comissão têm procurado ser solidárias, porque defende uma sociedade mais igual, no gênero, mais justa, e acredito que essas medidas que essa comissão está tomando têm o objetivo de erradicar, de diminuir, e erradicar essa violência contra a mulher. Então, me coloco à disposição de estar junto com vocês nessa visita a Vespasiando e nosso protesto aqui coletivo dessa comissão a essa agressão. Viu, Luciene? Obrigado. Obrigada, deputado Pimenta. Você ainda quer falar, Luciene? Muito obrigada. E registrar aqui também o que contribui para aumentar a nossa tristeza é a omissão da mesa diretora da presidência da Câmara Municipal de Vespasiando. Realmente é lamentável uma casa presidida por uma mulher. Muito obrigada. E o nosso papel será de cobrar, viu, vereadora? Muito obrigada. E a senhora dá a volta por cima que nós estamos juntas, viu? nos sentindo também agredidas, violentadas e a gente está na luta é para nos proteger também. Então, conte com essa comissão e nós vamos, talvez, inaugurar uma nova realidade em Vespasiano neste 8 de março que está breve, né? A gente pegar isso como símbolo de combate à violência em defesa dos direitos da mulher. A gente vai fazer as manifestações aqui, mas, certamente, faremos uma inaugural em Vespasiando porque é a nossa luta. Está bem? Muito obrigada. Agradeço imensamente a todos vocês e boas festas, né? A todos. Muito obrigada. Um abraço para todos em Vespasiando. Indagam os deputados e deputadas se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, e das parlamentares determina a lavração